. E vai ficar com o dinheiro. Oi? E vai ficar com o dinheiro do sol. Espera um pouquinho, mas se você quiser terminar... ...Pare um pouquinho. Vamos lá, eu vou pegar aqui, mas a gente tem que esperar puxar o dinheiro. Espere aí. Pera aí. Eu vou gravar. E aí... Você vai gravar ou para ele? Mas a gente vê aqui, o minuto que começa e os minutos que termina. Você vai ficar com o dinheiro? E quantas folhas está aí? Quatro mil. Quatro mil. Quero comer, é verdade. Parou, você falou. Quatro mil. 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 Tá lento, né? Tá lento, né? Tá lento, tá lento, tá lento. 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 Dá uma relé só, dá um... Dá uma... Tá lento, tá lento. Tá lento, tá lento. Tá lento, tá lento. Tá lento, tá lento. . 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 Muitas vezes eu estou correndo aqui, pô. Eu não sei. Chega. Então, mas era bem compactado, né? Mas aí é melhor porque ela já está aqui. Tá ligado? É, pô. Já passou. Porque eu não me tornou, não me tornou. Mas que é que eu quero ir embora. Mas que ela já tinha que ser. Poxa, eu vou abrir aqui. Mas que eu quero ir embora. Mas que eu quero ir embora. Mas que eu quero ir embora, meu Deus. Mas que eu quero ir embora aqui. Agora. Agora. Acabou. 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 Eu fico de inveja.